Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz pisando sobre mim Desesperadamente eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, então vem, maltrata de ver, maltrata de ver Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Você parece estar feliz pisando sobre mim Desesperadamente eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, então vem, maltrata de ver, maltrata de ver Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo